O cérebro é apenas outro órgão. Por que não vai só escuro e se abrindo no momento da morte? Para conhecer o outro lado, eles foram mais além. Literalmente. Eu não me importo o que aconteceu com ela. Esse experimento precisa terminar agora. Além da Morte, nesta quarta, dez da noite, no Telecine.